Música Gente, oportunidade real pra você, cliente HopTour. Você tem que comprar seu carro aqui, hein, na Servopa. Seminovo de todas as marcas, com garantias, é isso? Garantias, sai revisado com qualidade total da Servopa. E olha, carros de qualidade mesmo. E é feirão, quando tem feirão tem desconto pra você. Vamos falar de um carro da Volkswagen, Gol. Que é uma oportunidade boa pro cliente, né, que quer um Gol, com ar-condicionado. Esse carro 2010, apenas R$ 23.900. O cliente pode dar o seminovo na troca, financiar com entrada ou sem entrada. Sem prometer um desconto nesse carro. Vamos fazer pro cliente HopTour R$ 23.500. R$ 23.500 e ainda? A transferência de cortesia. Bom demais, gente. Lembrando que você pode financiar 100% esse carro sem nada de entrada. E como é multimarca, você tem carro da Fiat também. Um carro pra família, um linha, dual logic, modelo LX, R$ 44.900. Vou fazer R$ 43.500. Arrebentou, gente. Vem comprar seu carro hoje aqui na Servopa. Endereço? Rua Rockefeller 1118. Telefone celular pra conferir qualquer detalhe. 91 15 7234. De novo? 91 15 7234. Servopa, feirão. Aproveite. 2 157. Obrigado.